Você só me magoou Enquanto eu te dava amor Agora pede pra voltar Dizendo que vai me amar Andei errado, no proceder não fui correto Com você, eu sempre quis ser mais esperto Então eu te perdi porque levava aquela vida Só balada, pancadão, marafa, cocaína, eu sei Fui rebelde até a boca secar De um mundo sem volta, você me fez voltar Eu só queria matar, eu só queria beber Um 5755 era o meu proceder Cocaína, vida bandida, eu era banda Carro, dinheiro, liberdade, quem não sonha Sempre imaginei meu jeito, ninguém muda Marca de bala no corpo, ferro entre a cinta e a bermuda Corri o risco de morte, cipa overdose Engatado de noite no beco da morte Sem forças pra seguir o caminho Me deparei todo sujo, sem esperança Sozinho, porra, nessas horas ninguém tem parceiro Chegados? Só quando a gente tem dinheiro Hoje com nada, e eu queria quase tudo Tremendo, viciado, tirado por todo mundo Mas você não Você dizia que me amava Que eu era bom Mas o diabo me usava Arrependido, eu peço pra voltar Por você Eu prometo mudar Você só me magoou Enquanto eu te dava amor Agora pede pra voltar Dizendo que vai me amar Eu hoje sou um cara arrependido até demais Lembranças, coisas ruins, tudo ficou para trás Se eu pudesse voltar, amor No tempo agora mudaria minha vida Em menos de uma hora Não seria um ladrão, um assassino, um traficante Seria seu namorado, o seu eterno amante Sonhando com seus abraços, com os seus beijos de mel Pensamentos voam longe, cabeça vai lá no céu Não consigo te esquecer, por favor Volte pra mim e me dê mais uma chance E não faça eu sofrer assim Chorando pelos cantos, remoído pela dor Coração está sangrando, a falta de seu amor Me lembro de tempos bons que a gente namorava Da sua boca versus doces Dizendo que me amava mais Eu não dei valor Caí no mundo do crime Vagabundas, a vontade escarretas Que nunca tive mais do que adianta Isso tudo sem seu amor Sem você aqui por perto Tudo se transforma em dor Sofrendo, arrasado Hoje bato em sua porta Com macartas em mãos Pedindo a sua voz Você só me magoou Enquanto eu te dava amor Agora pede pra voltar Dizendo que vai me amar Dizendo que vai me amar Dizendo que vai me amar Você só me magoou Enquanto eu te dava amor Enquanto eu te dava amor Agora pede pra voltar Dizendo que vai me amar Vagabundas, a vontade escarretas Você só me magoou Enquanto eu te dava amor E a vontade escarretas E a vontade escarretas E a vontade escarretas Enquanto eu me amar Enquanto eu te dava amor E a vontade escarretas oo Obrigado.